2, desci, direita, esquerda, flexão, voltei, espera, braço esquerdo, 2, apoia, esquerda, direita, flexão, voltei, boa, 3, direita, desceu, direita, esquerda, flexão, subiu, beleza, prepara, esquerda, agache, apoia, andou, flexão, voltou, forcei um pouquinho mais rápido, direita, desceu, e 1, 2, 3, flexão, voltou, prepara, esquerda, desceu, 1, 2, 3, flexão, voltou, direita, e 1, 2, 3, flexão, voltou, esquerda, 1, 2, 3, flexão, segura pra mim, marchando, direita, hop, a bola. Tudo de novo, e aí eu vou chutear mais um pouquinho na próxima, pode? Vamos começar do pé, eu já vou avançar e afundar, avanço, afundo, avanço, calma, afundo, cordeiro braço, avanço, calma, afundo, calma, avanço, Mais devagar, afundo, mais devagar, 8, subi, 7, mais devagar, 6, mais devagar, 5, mais devagar, avanço, voltou, afundo, voltou, avanço, segura, esquerda, marchando, devagar, pra pensar no subir, tá? Pra pensar no subir, esquerda, avanço, direita, afundo, prepara, 4, 3, 2, vem, avanço, afundo, avanço, cuida com esse joelho na frente, afundo, foi.